Pronto, notem que já passou esses arquivos, eu vou continuar mandando, né? Manda aquele que faltou, olha que é o style, tá? Mandei, ele vai carregar rapidinho, é um só, tá? Eu vou retornar mesmo a pasta, acabou de mandar, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que criar a pastinha e-mail, mas por que que eu tenho? Olha, notem que onde eu coloquei meu, criei o meu site, eu tenho uma pastinha só de imagem, então, o que eu vou fazer? Criar essa mesma pastinha lá, só copiei o nome aqui, tá gente? Vou fazer o que, olha, venho aqui, ó, Criante Diretório, ou seja, pasta, coloco o nome da minha pasta e falo pra ele criar. Acabou criando, tá? Agora eu vou fazer o que? Entro, ó, dou um clique em cima dessa parte e transfiro os arquivos pra lá. É, Plus, novamente. Tá demorando um pouquinho, então eu vou dar uma pausa só pra vocês não ficarem esperando. Opa, mesmo assim, ele voltou. Procurar, agora eu entro aqui na pastinha e-mail, tá? E transmito um por um desses, se faltar um não vai funcionar. Veja, aqui tem mais que 5, então pra não precisar mandar mais de uma vez, olha, eu aumento com 14. E clico aqui, ó, inserir mais campos, ou seja, inserir mais campos. Ele acabou de fazer, agora eu indico um por um. Ou, mandei errado, passei meses, nada de conclusão não. Se faltar um não vai ficar, e faz perfeito. Tá? Eu vou ter que ver qual que faltou, voto, confiro um por um, e mando. Pronto, aqui são todos. Upload. Tá? Pronto. Tá mandando. O que que eu faço agora? Olha, volto o nível. Up, nível, level. E vou, olha, o endereço do meu site é esse. Teste pra ver se ele entra. Tá? Tudo bem? Aqui, pessoal, nesse site vai aparecer a propaganda do próprio site, tá? E se vocês quiserem hospedar num site onde os pais de vocês tenham uma conta, tipo UOL, Terra, à vontade. Hospedem e me mandem o endereço certinho, tá? Porque lá vocês terão outro endereço. Estarei aguardando. Até lá. Esse site já tá prontinho e hospedado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.